E aí, se me free, estendem, estendem... Oh, isso aqui, ó. Olha a minha namorada aí, tá vendo? De que vem, né? Cê é doido! Tamo começando aqui mais um vídeo pra vocês daquele naip, daquele big, big bandido que cês gostam, tá ligado? E dessa vez, mais um React of the Inscriptions nesse canal, tá ligado? Nada mais é do que o quadro no qual você pode apresentar o seu trabalho. E um dos trabalhos mais pedidos aí de hoje, tá ligado? Foi o trabalho do 4D9, juntamente com o Zine Fit do Jag, do canal Versátil, com a música que leva o nome de Eu Te Avisei. E aí, nós vamos escutar esse trampo aí, mas se você não fez o seu bagulho, tá ligado? Cê já vai lá e já faz o seguinte, eu tô mostrando a foto pra vocês da minha namorada, vocês não vão chegar lá não, não, hein? Posso usar uma música no Stories e me marca, mano. Você me marcando e pedindo muita gente pra fazer isso, eu vou entender que o seu trampo é foda, tá ligado? E daí eu vou escutar o seu som, assim como eu tô escutando isso aqui, tá ligado? Mas caso você queira divulgar aí o seu trabalho profissionalmente, chama no e-mail marcodosanscontato.com Vamos aí, escutar esse bagulho agora, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar um vídeo novo. E primeiro link, nada mais é, que é minha loja de iPhones, iPhones diretamente dos Estados Unidos, de vitrine, lacrado, tudo lá pra vocês. E segundo link, nada mais é, que é o meu canal de vlogs, de COD e de Free Fire. Vem com nós agora. Vamos escutar o bagulho, aumentar daquele naipe, porque nós é bondido, tá ligado? E é daquele jeitão. E é daquele jeitão. A voz dele é pesada, hein, mano? Pode crer. Pode crer. Pode crer. Auto-tunizada. Ela só me chamou de rockstar. Já me vacilou, nunca esquecei de onde eu vim. Tá de campo grande, RJ, Ritmachim. Tem mais rico que ontem tá ligado, eu sei bem. Ontem não tá marcado, a sombra de só de Mercedes-Benz. Pode crer. Gosei desse beat, hein, mano? Esse beat tá amostro também. Pode crer. Da hora, da hora. Gostei da visão, gostei da visão, tá ligado? Pode crer. Vamos comentar pra vocês aí o que o pai achou do som agora, tá ligado? Som aí do 4D9, desculpa se eu não sei a pronúncia certinho, tá ligado? Do Zayn e também do Jag. Vamos comentar pra vocês sobre a produção musical. Gostei bastante do beat. Esse beat flautinha aí, tá ligado? Que é o pai em caixa daquele naipe. Eu gosto é mais do que lasanha, tá ligado? E, mano, eu particularmente gostei muito. Acho que é um som que vai crescer bastante aí na cena, tá ligado? Acho que é um som que tem a probabilidade de crescer bastante. E falando sobre a produção musical, né? A gente vê o Jag aí, tem o seu mais autotune, o seu flow um pouco mais melódico. Mas falando sobre cada um, o primeiro que foi se apresentando, tem um tom de grave, assim, uma voz bem grave, tá ligado? Isso é da hora, tá ligado? Dá um aspecto mais sombrio pra parada. O Jag tem o seu flow mais melódico, particularmente, achei bastante adequado também pra música. E o Zinho também passou uma visão muito da hora. Eu gostei, mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam aí? Vocês acharam da hora? Não acharam? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Quero saber o que vocês têm a dizer. Já comenta aqui. Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, você já tá ligado. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de quando soltar aqui de novo. Estamos chegando aí nos 800 mil inscritos, tá ligado? Possivelmente a hora que esse vídeo já sair, já deve ter até passado. Mas, é nóis. Já se segue aí. Primeiro link na descrição, nada mais é que é minha loja de iPhones, iPhones de vitrine, iPhones lacrados, tudo pra vocês. E segundo link, nada mais é que é o meu canal de vlogs, de COD e de Free Fire. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.